Era bem mais legal. É, a presença é mais legal, mas tem um problema aqui, Rogério, os custos, né? É. É, eram maiores, né? Vamos supor que você convida alguém do Nordeste. Nossa, as passagens estão caríssimas. Até, por exemplo, para a banca, a gente aqui tem feito banca, às vezes eu chamo gente, chamo entre aspas, né? Eu chamo alguém do Nordeste, convido alguém para participar da banca e faz tudo online, porque não dá para pagar passagem. Os valores estão absurdos. O dinheiro do programa vai tudo para pagar passagem de banca se você bobear, então não está dando mais. É. Isso é verdade. E antes a gente ainda para doutorado, chamava dois membros externos, por defesa, agora diminuí para um. Acho que isso foi antes até de começar essa história de fazer defesas online. Era uma grana, realmente. Mas vocês não fazem convidados externos, vocês não fazem online? É, sim, fazemos. Ah, tá. Então, é o mais ou menos que a gente faz. Claro, se a gente puder trazer alguém, a gente traz. Em geral, por exemplo, assim, quando é de São Paulo, ou aí de Floripo, o Paulo, o Paulo aí, esses tempos, veio para cá e tal. Então, daí, dá para pagar, não é tão caro assim. Agora, se você chamar alguém do Nordeste, a gente invariavelmente diz, ó, temos o maior prazer de convidá-lo, mas a gente vai fazer online se você aceitar, né? Porque não pagar não dá. E vocês fazem misto? Oi? Meio virtual, meio presencial. Isso. É, a gente faz. A gente faz. Em geral, o pessoal da casa fica numa sala que a gente tem lá, adaptado lá. O pessoal comprou uma boa câmera, um bom microfone. Até o microfone é legal, assim, meio profissional. Parece aqueles youtubers, né? Os microfones e tal. E aí montam. Agora, já aconteceu da gente fazer tudo online, né? Até o pessoal da casa online, né? Porque, por algum motivo, lá e... Mas essa é uma boa ideia, porque a gente põe um estúdio aí. Não, é. A gente tem o equipamento e tem uma sala que a gente dá seminários e esse equipamento fica guardado lá num armário e tal. Então, você não fica carregando ele. A gente abre só esse armário, que é um armário de ferro, um chave e tal, e tira o equipamento. Daí o pessoal faz isso meio rapidão, eles já estão acostumados. É que nem aí, pelo jeito, né? Aqui são os nossos alunos de possibilização que pegaram o jeito de fazer muita coisa. Então, eles mesmos fazem pra gente. Aham. E aí, a gente faz as apresentações. Agora, a gente vai ter... Daqui duas semanas, a gente vai ter um mini workshop, curtinho, dois dias. e aí vai vir um cara do Max Planck, né? E aí, o pessoal conseguiu o dinheiro, não sei exatamente, não. Então, ele vai estar presencial. E aí, tem um professor visitante aqui que é europeu também, que é de Portugal, ele vai estar também. Então, a gente vai ter dois convidados presenciais depois e o Max Pimenta também. Então, três convidados presenciais. E é legal, porque faz muito tempo que a gente não faz nada presencial e a gente conseguiu aí um dinheiro meio... as duras penas e vai ter três pessoas de fora, né? Que vão estar realmente aqui. Então, é uma tentativa de começar a retomar devagarzinho isso, né? Beleza. Então, depois, no final do seu seminário, você vai fazer uma propaganda aí do seu evento aí. Tá, tá bom. E tal. Então, já aqui no relógio, 10, 17, acho que a gente já pode começar. Beleza. Eu vou fazer a apresentação. Rafael, posso começar, né? Ele já me deu aqui no verde. Então, bom dia a todos, alunos, professores. Hoje é um prazer receber o professor Marcos Gomes, o Leutério da Luz, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Fazer um breve resumo aqui das atividades dele. ele se formou na Federal do Paraná, né? No Departamento de Física e foi direto para o doutorado, fez doutorado na Unicamp com o professor Osório de Almeida na área de caos quânticos, sistemas dinâmicos, né? Em seguida, foi fazer um pós-doutorado na Universidade de Harvard com um físico chamado Eric Heller, bem famoso na área onde eles trabalharam com espalhamento, desenvolveram métodos de espalhamento baseado em funções de Green. E depois, voltando ao Brasil, entrou na área de mecânica estatística, sistemas complexos, dinâmica clássica e quântica, dinâmica em redes clássicas e quânticas, né? o problema de buscas, né? Nessas redes, não sei como é que é o nome da área, de alimentos para animais e tal, né? E agora, sistemas dinâmica quântica em partes de sistemas aí. Professor Marcos, eu dei uma olhada aqui, que tem em torno de uns 130 artigos já publicados, em torno de uns 4.500, 5.000 situações, se eu não estiver enganado, por aí, dessa ordem. E, recentemente, tem sido membro ativo, participante ativo das Sociedades de Física aqui no Brasil, secretário da Sociedade Brasileira de Física, recentemente, membro do CEA de Astronomia e Física, do CNPT, vice-coordenador do CEA, de Astronomia e Física também, representante oficial da SBF, na Fundação da Associação Internacional de Físicos de Países de Língua Portuguesa e outras funções aí que ele desempenhou ao longo dos anos, né? Então, é um membro aí, um fisco bastante ativo na área. ele é pesquisador 1B no CNPQ e vai nos falar hoje sobre alguns conceitos importantes em complexidade através de modelos matemáticos simples, né? Márcio, então, seja bem-vindo aí e pode começar quando você quiser. Muito obrigado pelo convite. para mim é sempre um prazer colaborar aí, contribuir com o Departamento de Física do Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tenho vários amigos aí, o professor Guilherme que me apresentou é um grande amigo da época da graduação ainda, a gente se conhece, né, Guilherme? Então, é sempre um prazer participar. Eu vou falar uma... Eu falei para o Guilherme que eu não ia fazer nada muito técnico, né? Vou mostrar figurinhas bonitinhas, porque a ideia aqui é dar um panorama geral de complexidade e dar alguns exemplos, né, de modelinhos que eu tenho trabalhado, que a ideia no nosso grupo, já vou falar um pouquinho, é você tentar entender conceitos gerais em física, principalmente nessa área que é complexidade, que não é tão claro o que é, né? E já vou tentar mostrar por que não é tão claro e tentar entender como é que ela pode emergir em sistemas concretos, realísticos, sejam interessantes para a gente entender a natureza, mas através de modelos mais simples, né? A gente nunca faz ciência sozinho, então, a ciência que eu faço, eu tenho vários alunos e ex-alunos que trabalham comigo, né? Então, o Jaderson atualmente é meu aluno do mestrado, a Adiziane foi minha orientada doutorado, o Flávio Rush foi meu aluno doutorado, e o Marco Portilho foi meu aluno doutorado, depois fez um pós-doc comigo também, todos eles contribuíram muito para essa colaboração. E de longa data, em sistemas complexos, né, eu colaboro com muita gente, eu já colaborei, inclusive, com o Luiz Guilherme, que também me apresentou agora, né, a gente trabalha juntos, mas nessa área de sistemas complexos, meus grandes colaboradores de, sei lá, há 20, mais de 20 anos, é o Ernesto Raposo, lá do Pernambuco, e o Gandhi Viswanathan, lá da Federal do Rio e do Norte, tá? Eu tenho um grupinho, entre aspas, tem um pessoal que trabalha muito comigo, tanto meus alunos como meus colaboradores, tanto da UFPR como em outros lugares, e a gente tenta entender complexidade, desordem, não linearidade, em sistemas clássicos e quânticos, né? E a gente tenta, usando métodos numéricos, métodos analíticos, trabalha com bastante resultados experimentais, então eu tenho orgulho de ter colegas que são experimentais em áreas de química, biologia, física, me passo esses dados, a gente analisa e a gente tenta entender os sistemas realísticos. Então a gente vai de dados de célula a reações químicas, dados experimentais, não é toy model, há toy models. Então a gente não tem nenhum tipo de preconceito que a gente faz no grupo, né? Eu gosto muito dessa foto aí, que eu gosto bastante de viajar, e eu estava a mais ou menos uns 4 mil metros aí nos Andes, e aí eu estava passeando, era férias, no final do ano eu fui tirar férias nos Andes para ver como é que é aqui, né? Nos nossos vizinhos aqui, essa é a divisa entre o Chile e a Argentina. E tem uma formação salina, e aqui eu estou em cima dessa formação salina, que tem quilômetros de extensão, e ela forma uns padrões muito interessantes, porque ele cristaliza, depois ele racha, e ele vai formando uns padrões geométricos, não sei se dá para ver, bem nessa figura 2 aqui, tá? E é fascinante. Então, eu lembro que eu estava aí nessa viagem, e aí o meu viés físico, eu fiquei olhando lá para ver se eu tentava identificar quais os padrões geométricos, daí eu lembro que o pessoal que estava comigo me chamava, vamos embora, vamos embora, que a gente tem que continuar nessa viagem. Eu parei aí para dar uma olhadinha, mas... Ou seja, tem complexidade aí, até a informação salina no topo dos Andes, né? Bem, então, o que eu vou falar aqui, que dá exemplos de diversidade de problemas em sistemas complexos, né? O que é com sistemas complexos? O que são? Como é que a gente pode caracterizar sistemas complexos de forma matemática, né? E conceitos simples, fundamentais, que definem o que é sistemas complexos. E, na medida do possível, como esse aqui é um coloque, eu não tenho a ideia aqui de explicar de cabo a rabo um único sistema para vocês, mas eu tenho muitas transparências, não vai dar tempo de chegar no final, né? Então, em geral, isso é um sinal de que alguém não preparou bem a apresentação, mas no meu caso particular, eu acho que não, porque eu vou jogando resultados e modelinhos simples e figuras bonitinhas, e a hora que acabar o meu tempo, eu acho que é um pouquinho menos de uma hora que eu tenho para apresentar, a hora que acabar o tempo, eu paro de apresentar aqui os exemplos, né? Mas eu trouxe bastantes exemplos para vocês e a medida do... E vamos ver o quanto que a gente avança, né? Mas eu acho que se eu der dois exemplos com um pouco mais de detalhes, já é suficiente, tá? Então, a pergunta que a gente faz é o que são os sistemas complexos. Então, os sistemas complexos, eu vou dar alguns exemplos e depois eu vou dar algumas ideias gerais do que eu enxergo, o que eu não, quer dizer, o que a comunidade que trabalha com sistemas complexos enxerga como sistemas complexos. Então, em geral, a natureza está repleta de padrões espaçotemporais muito interessantes, muito curiosos, que até parece coisa, né? Eu sempre brinco com meus alunos, parece coisa do ET. Eu veio e fez umas formas geométricas, fez algumas construções aqui e a gente acha que é uma coisa sobrenatural ou de outro planeta, etc. E, na verdade, é a boa e velha física com um pouco de química, com um pouco de biologia, agindo e criando coisas maravilhosas com mínimas leis da natureza. Então, o que é muito legal é esses círculos de fada que são, que aparecem na África, são comuns na África. Então, você vê aí as escalas de tamanho, deixa eu ver se vocês veem aqui. são círculos mais ou menos típicos dessa escala de tamanho, de 2 a 3 metros, de 2 a 35 metros. Elas estão separadas assim, e aí, isso tem um trabalho que saiu na Nature em 2017, e você olha e fala, mas qual é a origem desse tipo de comportamento? O que faz isso? Isso são três coisas, é o vento, é cupins, porque isso aí são ninhos de cupins, há muita pouca falta de água que tem nessa região, isso aí é o Namíbia, o Namíbia é um país riquíssimo em fenômenos naturais que surgem, para vocês terem uma ideia, é o único lugar do mundo onde existem elefantes que vivem no deserto, então é um país riquíssimo em comportamentos da natureza, principalmente o comportamento da natureza selvagem. Então, se você tem o vento apropriado, essa compição, por ter muito cupins nessa região, então eles fazem os seus ninhos aí, e o tipo de vegetação e o tipo de vento que tem, aí acaba criando essas configurações. As distâncias típicas entre esses cupins e a forma e o tamanho deles têm a ver com o tamanho necessário para você ter um cupim para sobreviver um cupizeiro, e a distância entre eles é definida pela competição, se você precisa de recursos em volta, e qual a distância que você tem que ter do seu território para você não ter briga entre eles. Então, se você tiver, sei lá, um cupizeiro de três metros e a distância entre eles for de três ou quatro vezes, na média, maior que o tamanho do cupizeiro, as colônias não brigam. O formato em ciclos é porque esses cupins eles pegam a vegetação que tem em volta para produzir o cupim e o regime de ventos que tem na região faz com que depois ela, você limpa essa região, é como se vocês limpassem isso aqui e o acúmulo desse dejeto que é vegetal fica na forma de círculos em volta de onde os cupins limparam para fazer o seu ninho. E aí você cria esses círculos, não são perfeitos, mas próximos de círculos, igualmente espaçados e parece um pattern de espacial que surge aí. Então, tem uma coisa muito interessante. Aqui embaixo tem outro com pinzeiro, ele é um pouco diferente o formato deles, mas ele tem um padrão espacial porque é outra espécie de cupim que em vez de fazer o ninho cavando a terra, eles gostam de fazer aqueles cupins que tem no Brasil, que eles gostam de fazer uma espécie de um castelinho subindo com a terra, fazendo uma espécie de edifício. Mas a dinâmica de separação entre eles é muito parecida, então eles acabam tendo também uma distribuição espacial. Então, você vê que você tem uma distribuição espacial interessante, padrões espaçotemporais interessantes aqui no caso espacial e é basicamente uma dinâmica de um inseto super simples, vento e vegetação muito rala e um lugar muito seco. Quatro variáveis extremamente assim, triviais, faz com que você gere essa formação aí, essa formação espacial. isso aí é um exemplo que seria um sistema complexo. Outro exemplo é, por exemplo, é a situação em que você tem percolação, quem trabalha com sistemas complexos ou física estatística trabalha muito com percolação e aquele modelinho de você pega uma rede e você vai fazendo cria ou não quebra de ligações ao longo dessa rede então você vai fazendo buracos na rede você vai fazendo ranhuras nessa rede para dentro como se fosse uma distribuição de porosidade então isso aqui é um típico modelo de simulação então você tem o threshold de, tem um limiar de distribuição de probabilidade de construir esses túneis essas câmaras de ligações e você ter ou não percolação o que seria se você está a percolação você tem um número suficiente de ranhuras começando no topo até a parte de baixo de uma certa rede onde que você finalmente consegue aqui você consegue atravessar lá inteira então você tem um limiar de percolação então se você botasse eventualmente água aqui um líquido aqui embaixo ele iria descendo 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 e poderia atravessar esse material então você teria rochas porosas que poderiam distribuir ou não essa água dependendo do tipo do material então o que acontece é que em geoquímica geofísica e geoquímica vários processos muito interessantes que tem a ver com o solo com a distribuição de leis freáticos etc estão associados com o tipo de rocha que tem na região e portanto o tipo de porosidade que essas rochas vão ter e aí simplesmente dependendo da porosidade dessas rochas toda uma distribuição em espaço temporal que você vai ter no subsolo e vai depender desse tipo de estrutura inclusive há muitos anos atrás uma geoquímica geobioquímica veio trabalhar comigo eu a orientei por um tempo era uma coorientação e ela estudava justamente contaminação que você tem por agrotóxicos numa certa região e como é que esses agrotóxicos podem ser levados a quilômetros de distância 100 quilômetros de distância podem aparecer e você fala não, eu estou louco a minha agricultura fica 100 quilômetros daqui como é que esse agrotóxico foi contaminar foi parar num rio ou no solo mesmo a 100 quilômetros de distância por esse tipo de processo que na região que é feita a agricultura você tem tipo certo de porosidade das rochas ela pode contaminar além só os freáticos podem ser transportados caem em rios nascentes de rios e esse material que é tóxil obviamente vai aparecer a dezenas de quilômetros ou até centenas de quilômetros de distância e você pode causar problemas ecológicos muito grandes por um simplesmente um fator de limiar de perculação da onde você tem agricultura então isso é muito importante para definir se você vai ter ou não prejuízo com certos tipos de utilização da terra para a agricultura então você tem que fazer estudos muito mais detalhados que simplesmente ver se aquela terra é fértil e eventualmente claro que é fundamental coibir o desmatamento naquela região mas também fatores geológicos são importantes também para você ver se aquilo vai prejudicar as pessoas ou não então tem a ver tudo com perculação limiar de perculação e aí eu poderia ficar aqui falando em exemplos 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 outra situação muito característica de sistemas complexos é a rede aí você pensa bem, redes é uma coisa muito particular então talvez não seja amplo pelo contrário esse aqui é de 2011 está meio desatualizado mas foi uma análise da OECDE que ela analisa a economia mundial e ela faz uma análise de como a economia mundial depende de redes você pensa assim mas por que depende de redes? porque o sistema de transportes no mundo é uma rede o sistema de distribuição de energia no mundo é uma rede o sistema de distribuição de alimentos no mundo é uma rede se você pega a guerra da Ucrânia por exemplo e a importância que a Ucrânia tem para agronomia no mundo e para fertilizantes no mundo e a Rússia a importância que ela tem para distribuição de energia uma guerra quebrou um link muito importante dessa rede e aí você tem um efeito em cascata que se distribui para o planeta inteiro você pode imaginar que qualquer tipo de distúrbio a Covid por exemplo durante dois anos quebrou redes de transporte ao longo do planeta econômicos uma coisa que foi produzida a China manda para outro país que é mudado e depois vai para um terceiro país como um produto final se você quebra essa cadeia você causa grandes problemas então os sistemas humanos de comunicação educação transporte infraestrutura são todas redes e redes a maneira que elas se organizam também são links e nós e esses links e nós podem dar uma dinâmica extremamente diversa ter processos emergentes dependendo como eles estão distribuídos e isso pode afetar muito a vida humana então obviamente entender complexidade dentro de redes significa entender como a sociedade humana funciona obviamente no seu aspecto prático da vida do dia a dia mas é relevante e aí você pode imaginar que a natureza também faz redes um formigueiro por exemplo esse aqui é um trabalho muito bacana dos nossos colegas lá lá da Unesp que esse aí é o maior formigueiro do mundo olha o tamanho olha as pessoas os formigueiros então eles conseguiram descobrir esse maior formigueiro do mundo isso aí eu lembro se eu não me engano em um entorno de São Paulo não lembro que cidade deve ter escrito em algum lugar a cidade aí eles publicaram em 2013 esse trabalho onde que eles jogaram eles jogaram eles escavaram esse formigueiro e eles jogaram jogaram como chamam concreto para você manter o formigueiro eles iam jogando injetando concreto e depois eles conseguiam escavar com os túneis preservados então eles descobriram muitas coisas interessantes por exemplo o sistema de ventilação de um túnel desse tamanho porque se você não tem ventilação você pode ter fungo e todas as formigas morrerem então você tem que ter um sistema muito inteligente de ventilação e inclusive tem até se eu não me engano esse trabalho tem até arquitetos que fizeram análise de como é o sistema de ventilação natural desses túneis são feitos por formigas e é um sistema extremamente complexo e inteligente inteligente no sentido muito bem produzido as soluções de engenharia das formigas para criar isso é fantástico então redes são criadas por animais extremamente simples como as formigas então outro exemplo de organização com regras muito básicas uma formiga uma formiga não é muito inteligente ela não tem muitas ações ela faz tem cinco ou seis ações que ela desenvolve são isso que fazem perpetuar a vida desse tipo de espécie e elas conseguem fazer construções extremamente laboriosas intrincadas com essas regras simples de comportamento então dito isso dito tudo isso a gente pode perguntar o que é o sistema complexo eu dei exemplos mas é interessante mencionar que diferente de outros conceitos em física sei lá energia ou momento linear ou força a gente tem uma maneira ou um fenômeno qualquer um fenômeno magnético magnetização a gente explica de uma forma mais simples é bem claro você não vai ter distinção de um livro para o outro do que você define como que é magnetização por exemplo agora complexidade é um conceito muito amplo então o que é complexidade então é claro que você tem uma visão geral acho que diferentes cientistas diferentes áreas que trabalham com complexidade vão mais ou menos dar uma ideia vão ter mais ou menos uma ideia comum do que é mas varia um pouco daqui para lá então às vezes é mais fácil você dizer o que é um sistema complexo do que definir a complexidade em si mas existem alguns itens básicos que mais ou menos definem o que é complexidade então alguns aspectos básicos que você consegue identificar no sistema e você sabe bem isso aqui é complexidade então por exemplo complexidade não é não significa algo complicado algo complicado é distinto de algo complexo então por exemplo o átomo de urânio é provavelmente não dos átomos dos elementos naturais é o mais complicado você resolver a mitonia quântica de 92 elétrons com a interação nuclear e calcular os níveis de energia isso é muito complicado isso demanda muita computação mas ele não é complexo no sentido que o comportamento dele é simples você fala o que quer dizer comportamento simples tem os níveis de energia que são difíceis de calcular mas você tem os níveis de energia você sabe quais são os processos de transição de um nível de energia para o outro da parte eletrônica claro que tem todo o processo de fissão nuclear de emissão de partículas alfa por exemplo mas também de novo é complicado de calcular mas o processo é simples você pode emitir uma partícula alfa por exemplo tem o processo de decaimento então os fenômenos envolvidos com o átomo de urânio são fenômenos relativamente simples no sentido fenomenológico da coisa claro que é difícil tratar e entender e calcular e tirar números exatos desse sistema mas ele não tem diversidade de comportamento então complexidade tem muito mais a ver com diversidade de comportamento do que de complicadeza se existe essa palavra do sistema em si e algumas outras fatores que mostram porque você tem essa diversidade amplitude de comportamentos distintos para o sistema complexo que às vezes um sistema usual não tem então por exemplo não linearidade é muito comum exigido não mas ele é muito comum porque a gente sabe que respostas não lineares não são proporcionais o input e o output não são proporcionais um ao outro significa então que você tem um efeito de feedback ou de amplificação ou mesmo de damping do sistema que faz com que a resposta que o sistema dá a algum estímulo tem horas de grandeza maior ou menor do que o estímulo e isso vai variar também da forma como você põe esse estímulo então eu posso dar um estímulo e a resposta é linear agora um outro estímulo um pouquinho diferente a resposta é não linear então você tem dois comportamentos totalmente distintos com um estímulo que é muito próximo do outro mas alguma coisinha pequena que diferencia um estímulo do outro faz com que o comportamento seja totalmente distinto e é isso que caracteriza a complexidade uma das coisas que caracteriza a complexidade é essa diversidade de possíveis comportamentos em função de uma resposta que o sistema dá então não linearidade isso é uma coisa muito importante portanto as escalas de energia são diferentes eu dei um exemplo aqui feedback é muito importante então às vezes eu dou uma 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 perturbação no sistema aquela perturbação dá um feedback no que está perturbando e o que está perturbando muda um pouco e joga perturbações novamente e você tem aí uma cascata de comportamentos que faz com que uma certa dinâmica inicial mude totalmente de direção e você tenha respostas as mais diversas possíveis e isso vai implicar em auto-organização o que eu estou dizendo auto-organização em geral no sistema linear massa-mola você põe uma força ela dilata ela você expande essa mola você põe um pouquinho mais de força ela expande um pouco mais auto-organização em sistemas complexos é um pouco diferente você põe um impulso ele se reestrutura aquela reestruturação faz com que ele responda de forma distinta a qualquer impulso interno então o impulso é exatamente o mesmo como ele se reestruturou ele vai ter outra resposta essa outra resposta vai fazer ele se alterar de outra forma ainda então as maneiras como ele vai respondendo ao mesmo impulso vão mudando com o tempo porque o sistema vai se reestruturando e a própria resposta do impulso inicial vai mudando e reestruturando o sistema então esse processo de auto-organização e múltipla que vai acontecer no sistema vai dando uma diversidade de comportamento que tipicamente dos sistemas mais complicados como eu falei não acontece aqui tem um exemplo muito bonito que é de organização de pássaros não lembro que espécie que é essa peguei peguei essa foto mas você vê esses pássaros voando e aí você fica impressionado como eles fazem um balé eles não colidem obviamente que estão fazendo isso por alguma razão ainda é muito discutível porque você faz isso ou é por proteção ou porque eles estão caçando insetos então se eles voam dessa forma coletiva fica mais fácil eles caçarem esses insetos e você vê que é um padrão muito interessante é auto-organizado porque ele ele é ao mesmo tempo desordenado e ao mesmo tempo ordenado ele é ordenado porque ele consegue fazer um balé e ter um comportamento coletivo que não que não é destruído e não tem colisões etc por outro lado ele fica mudando de forma todo o tempo você não vai ver um charuto um cilindro e esse cilindro se movimentando ele vai mudando o formato às vezes pode retomar o seu formato original mas ele vai mudando então ele é extremamente rico e isso aqui é um típico exemplo de auto-organização e múltipla estabilidade há várias teorias que tentam modelar como é que os pássaros fazem isso aqui sem colidir então há teorias que dizem que primeiros vizinhos você olha o vizinho do lado e aí você tenta imitar o que ele está fazendo para não colidir há teorias que dizem que além disso você tem que ter um líder então tem alguns líderes espalhados no bando de tal forma que eles ajudam a coordenar o local e o global há teorias que dizem que o canto dos pássaros é muito importante também porque ao mesmo tempo que ele está olhando o vizinho e se readequando o seu voo ele escuta o canto coletivo e o canto coletivo talvez ajude a ele a definir qual é a direção do vetor de deslocamento do bando como um todo e isso pode ajudar a ele movimentar então a gente não entende ainda tem muito trabalho bacana sobre isso aqui a gente não entende exatamente mas é um tipo de sistema complexo aí você pode imaginar obviamente que sistemas complexos surgem na natureza como um todo desde a formação de padrões em colchas marinhas essas aqui são extremamente bonitas são muito interessantes a formação é o processo de reação de fusão é difusão porque em geral você tem um pigmento que tem uma reação química com o calcário dessas conchas e a hora que ele está no processo de formação obviamente delas você tem o processo desse pigmento está difundindo nesse material e em alguns lugares há uma reação ou não e quando há uma reação ele fica ele tinge vamos dizer assim aquela região e vai e esse processo de fusão reação ela tem uma frente de onda que ela tem um certo padrão geométrico e esse padrão geométrico é que vai desenhar essas conchas aqui então você tem essa diversidade flocos de neve é a mesma coisa eu acho que tem mais de 100 tipos diferentes de foco de neve então o processo qual é o formato exatamente do floco de neve vai depender de pequenas flutuações termodinâmicas quando você atinge uma temperatura suficiente para você congelar a água mas se você tem algumas processos de nucleação de gotículas de água que vão formar o gelo elas podem cristalizar de uma forma particular que vai depender de condições climáticas de impureza própria impureza da água de partículas que tem ali que cria nucleiações e você vai ter formatos diferentes para esses cubinhos de gelo então você tem mínimas flutuações vão dar uma diversidade enorme do padrão final que você vai ter e obviamente que o cérebro humano o corpo humano etc é um sistema extremamente complexo avaneiro como o seu cérebro funciona e como cada região do cérebro é responsável em geral é responsável por um tipo de sinal de informação e como é que ela transmite essa informação e o seu cérebro coordena tudo isso para você ter captar todas as informações externas à sua volta e poder entender como é que está o que está acontecendo exatamente tem a ver com o comportamento complexo há teorias que dizem por exemplo que por exemplo vou dar um exemplo quando você quando você aprende uma língua a região do seu cérebro que você aprende uma língua quando você é criancinha é um então você aprendeu português inglês alemão chinês chapunês qualquer língua você aprendeu em uma certa região do seu cérebro quando você vai aprender uma segunda língua ou terceira língua e você já é adulto ou você é mais velho você aprende em outra região do seu cérebro e o que acontece é que é por isso que em geral quando você aprende quando criança você pode aprender dez línguas quando você é criança e você fica sem sotaque você fica muito rápido muito fluente e quando você aprende mais velho você tem maior dificuldade umas pessoas menos outras mais mas em geral fica não tão bem aprendido não tão dominado como quando você é criancinha e por que isso? porque uma outra região do seu cérebro a região que você aprende quando é criança é uma região talhada para você entender línguas e quando você cresce você usa uma região mais genérica do seu cérebro que ela não é tão talhada então você fala qual é a diferença dessas duas coisas de novo não se entende direito mas há teorias que dizem o seguinte que a língua ela tem uma estrutura tipo uma rede porque como é que você tem a estrutura linguística de usar verbos e adjetivos como é que o substantivo como é que você conecta e constrói as ideias com a linguagem ela acaba formando uma rede e acredita-se que nessas regiões específicas do seu cérebro onde você aprende línguas a estrutura de rede neural que você tem naquela região ela é muito parecida com a estrutura de rede gramatical de uma certa língua então o que acontece a rede neural daquela região do seu cérebro ela imita perfeitamente a rede se você construísse a língua que você está usando como uma rede elas batem muito bem então é fácil você jogar uma sobre a outra e você aprender rápido agora se você tem uma rede genérica ela não tem as particularidades da rede de línguas então você vai ter duas redes que são um pouco distintas e quando você coloca elas juntas não vai ter o casamento perfeito então você vai ter maior dificuldade para guardar a informação de como processar aquela língua então isso é uma das teorias não estou dizendo que é verdade ainda a gente está especulando sobre isso mas é uma das teorias que podem explicar porque é mais fácil entender uma língua e porque a língua em uma certa região do cérebro é tal que você tem a maior domínio ou não dessa língua então é basicamente assim que você parece que você aprende melhor uma língua quando é criança então existe um sistema complexo existe toda uma construção hierárquica os sistemas complexos eles têm uma hierarquia de comportamentos e cada vez que você atinge uma dessas hierarquias essa hierarquia faz com que você tenha uma resposta diferente a um estímulo e ele tem um comportamento diferente então isso dá toda essa complexidade essa diversidade melhor dizendo de dinâmica num sistema complexo coisa que não é usual sei lá como eu falei para vocês sei lá no átomo de urânio é extremamente complicado o comportamento mas ele a fenomenologia dele é simples então há uns anos atrás eu tive o prazer de organizar um número especial da Philosophical Transactions com a minha colega Célia Anteneodo e a gente fez um número especial onde justamente a gente discutia essa estrutura hierárquica comum em sistemas complexos e esse fazendo um pouco de propaganda esse número especial já faz bastante tempo 2010 mas aí todos os trabalhos convidados eram justamente para olhar esses aspectos e a gente foi em escalas de tamanho enormes do genoma humano até processos climáticos globais tudo isso envolve complexidade então o sistema complexo é uma célula extremamente complexa e as funções ela dá origem a todos os órgãos e as células têm alguns elementos básicos mas se eles se combinam de forma diferente obviamente eles vão dar o comportamento do ser humano de uma forma bastante diversa e complexa e dinâmica etc então o New York Times tem essa saiu uns anos atrás uma reportagem sobre a complexidade em redes eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Barabazo talvez que é um dos grandes nomes de redes hoje em dia a gente entender diferentes sistemas como redes e a emergência de comportamento complexo em redes é uma coisa muito interessante bem talvez eu fui muito superficial de novo peço desculpas para os especialistas que o que eu falei é superficial mas eu queria dar uma ideia só de complexidade e obviamente que você pode atacar esses problemas da forma mais distintas possíveis uma delas é uma delas é por exemplo você atacar uma delas é você atacar um problema realístico e é isso no final das contas que a gente quer qualquer cientista quer entender a natureza como ela é então você vai tentar pegar um sistema mais amplo realístico dados experimentais e tentar entender como é que surge complexidade naquele sistema como é que é a dinâmica dele mas às vezes isso é bastante complicado isso é não é tão trivial assim e às vezes você pode tentar entender porque tem emergência de comportamento complexo a partir de modelos simples então você cria modelos matemáticos simples triviais até em algumas situações e você tenta verificar alguma característica básica geral que pode ser um elemento típico de complexidade que é não linearidade é invarecer por escala que é é o processo energético não escala linearmente que é feedback né é auto-organização então todos esses itens que eu fui mais ou menos linkando com vocês podem aparecer em modelos matemáticos simples e aí se você entende qual é o mecanismo mais fundamental matemático que esse elemento possa ser relevante na evolução no sistema talvez você quando pegar um sistema realístico seja mais difícil de analisar você consegue de uma forma mais simples quando modelar matematicamente esse sistema você consegue identificar aqueles elementos básicos que dão origem a complexidade né então a pergunta é como tratar matematicamente esses elementos complexos não tem uma receita de bolo e o que você pode fazer é você ir tateando e pesquisando e bolando modelos e vendo se aquilo te dá maior informação sobre como é que é a emergência de complexidade na natureza tá então aqui aqui é uma coisa bem matemática mas só pra isso aqui é bem matemático mas só pra dar uma ideia pra vocês tem coisas coisas que são isso aqui é o problema do milênio o que é o problema do milênio o problema do milênio é matemática então são sete problemas um já foi resolvido então são seis hoje em dia onde se você resolver qualquer problema matemática básica básica que eu digo são um pouco complicadas mas matemática pura né se você resolve esses problemas são problemas muito importantes em matemática e você ganha um milhão de dólares pra resolver além de você ficar famoso por resolver um problema que alguns deles há centenas de anos estão tentando resolver então um deles é a hipótese de Riemann que ela diz que tem uma função que é a função de Riemann e as raízes estão no plano complexo estão na linha imaginária meio então é um número complexo e ela está na desculpe na linha na linha real meio você tem uma linha lá e os zeros devem estar ao longo daquela linha você fala mas o que isso aí tem a ver com complexidade ou com física então há vários trabalhos que mostraram eu cito aqui o John Keaton e a Nina Snake que mostraram que você você poderia pensar em alguns sistemas hamiltonianos ou seja sistemas físicos hamiltonianos então uma hamiltoniana obviamente hamitiana que descreve um sistema quântico cujos alto valores de energia portanto coisas observáveis a princípio no sistema no sistema quântico seriam exatamente os zeros da função zeta de Riemann ou seja você iria associar um problema puro de matemática então os zeros de uma certa função complexa com os altos valores de energia no sistema dinâmico então essa associação é incrível porque a princípio por que essas coisas estão associadas mas eventualmente você teria uma maneira de associar um sistema físico descrito por uma hamiltoniana quântica com esse tipo de problema então é muito curioso como às vezes matemática pura ela se liga com física e ela se liga com propriedades físicas extremamente importantes e um problema puramente matemático pode dar conta disso que a princípio não tem conexão com a realidade então é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de dar um ou dois exemplos para vocês de coisas que a gente tem feito então uma coisa muito comum que tem complexidade é self-organized criticality ou seja é mais ou menos aquilo que eu falei de feedback para vocês onde o comportamento do sistema ele tem algumas características que dão uma dinâmica específica então o que eu escrevo aqui basicamente né criticalidade etc eu posso dar um exemplo com o mais tradicional de todos os exemplos de SOC propostos lá atrás para o Perbac e seus colaboradores que é a ideia da pilha de areia então você faz o seguinte você tem uma pilha de areia e você fica jogando um grão por vez bem em cima dessa pilha de areia você joga um grão joga outro grão joga outro grão então o que você observa né grosso modo ele vai aumentando né a altura desse grão mas chega num linear que dá uma avalanche ele cai tá então o grão vai acumulando daqui a pouco dá uma avalanche então essa avalanche pode ser uma avalanche enorme a altura vai diminuir muito e você vai ter uma base muito alargada então o tamanho dessa avalanche é para caracterizar de formas diferentes por exemplo o volume de areia que desmoronou a nova altura que você vai ter e depois que ele se reorganiza agora ele ficou mais estável que tem tá mais baixo e tem uma base mais larga você pode continuar colocando os grãos de areia em cima e ele vai começar a aumentar de novo até que vai chegar uma hora que de novo aquele processo não vai se sustentar e vai ter outra avalanche essa outra avalanche pode ser muito grande muito maior que a primeira ou muito menor que a primeira então você vai ter uma distribuição de tamanho de avalanche e essa distribuição vai sempre ter memória de como está a configuração do teu monte de areia anteriormente porque o teu monte de areia desmoronou reestruturou geometricamente fisicamente e agora ele dá suporte para um novo altura máxima que você pode atingir então é um processo de feedback cada vez que tem um processo físico uma avalanche você tem uma reestruturação no sistema e ele vai reerguer depois tem outra avalanche e assim por diante e a distribuição desses tamanhos de avalanche são invariantes por escala ou seja são uma lei de potência você tem várias avalanches pequenininhas e algumas enormes isso é chamado de self-organized criticality porque o sistema se reorganiza e permite nova dinâmica em função do que aconteceu no passado e o tamanho a distribuição das variáveis dinâmicas que descrevem o sistema segue uma lei de potência então elas são invariantes por escala aí você fala ah não mas isso aqui é um sistema muito particular não vai acontecer na natureza por exemplo onde que se tem só que em terremotos a distribuição de terremotos que tem no mundo por exemplo na Califórnia você tem escalas já de 100 anos medindo isso e você vê qual é a distribuição dos pequenos terremotos e dos grandes terremotos essas distribuições elas são só em uma lei de potência então elas de uma certa maneira os terremotos são o que? as placas tectônicas colidindo e fazendo o releasing dessa energia toda e quando elas fazem esse releasing elas chacoalham a terra algum desse releasing é fraco tem poucos territórios terremotos outros é muito forte eles estão muito espremidas e quando elas passam uma pela outra elas chacoalham muito liberam muita energia então é um processo de feedback o movimento faz com que depois de um evento desse o próximo evento vai depender da história passada e a distribuição desses eventos vai ser uma lei de potência então você tem esse tipo de situação você vai ter esse tipo de situação e aí é interessante porque você vê que realmente a natureza faz isso então uma das coisas que a gente fez usando tanto tentar entender a coisa mais básica que você tem talvez uma das mais básicas que você tem em sistemas complexos que é essa invariência por escala você tem escalas de todos os tamanhos de alguma coisa que seja toda dinâmica e aquela ideia que eu dei que você talvez possa descrever os processos mais básicos de sistemas complexos a partir de leis matemáticas muito simples que mesmo pode ser que não tenha nada a ver com um sistema físico é uma lei básica matemática você não derivou ela de nenhum processo físico concreto mas ineritemente ela tem um tipo de comportamento puramente matemático que é o que acontece no sistema realístico então o que a gente fez então o primeiro exemplo não sei aqui eu só vou pedir um favor para quem estiver coordenando aqui a hora que eu estiver me extrapolando no tempo faltam uns 5 minutinhos me avisa aí porque fica difícil que eu saiba exatamente o tempo que eu posso continuar mas deixa eu dar esse exemplo aqui mais uns 10 minutos ah tá bom então eu acho que 10 minutos eu consigo eu consigo dar esse exemplo aqui daí eu posso parar por aqui porque eu já tenho bastante exemplo então eu vou dar mais esse exemplo aqui que é um dos últimos resultados que a gente teve e aí a gente para então a conjectura de Collins é uma coisa muito interessante ela é de 1937 é um matemático alemão que ele fez o seguinte brincadeira então se vocês estão vendo aqui meu cursinho ele fez o seguinte eu vou pegar um número me dá um número qualquer mil um bilhão um google né um número gigantesco um número qualquer mas num número inteiro se ele for par eu vou dividir por dois se ele for ímpar eu vou multiplicar por três e somar um tá então essa é a minha regra você me deu dez dez dividido por dois dá cinco agora cinco cinco é ímpar então três vezes cinco é quinze mais um dezesseis dezesseis é par sim divido por dois deu oito divido por dois deu quatro divido por dois deu dois divido por dois deu um tá então eu cheguei no um então qual era a conjectura do Collins que você me dá qualquer número por mais o maior que seja ele vai hora aumentar hora diminuir mas num tempo finito que pode ser enorme o tempo de de interações que eu vou fazer desse matinha é enorme mas vai chegar uma hora que ele vai chegar em essa é a conjectura dele as maiores mentes matemáticas que já atacaram esse problema até hoje não conseguiram resolver na verdade o Terence Talk um dos grandes matemáticos da atualidade ele tem ele chegou perto da demonstração é muito técnico o que ele fez não demonstrou o teorema mas ele mostrou que é muito provável desculpe não é teorema é conjectura é muito provável que essa conjectura seja verdade aí você fala o que que é isso o que que tem a ver isso aí com sistemas complexos então a gente fez a seguinte pergunta vamos pegar o número cavalar vamos pegar esse número inicial aqui cavalar tá cavalar vamos fazer essas interações e vamos e vamos supor que cada número cada vez que você interage seja um número ou ele dobrou ou ele triplicou mais um ou ele caiu pra metade e vamos encarar esses números como se fosse uma série numérica uma série numérica de algum processo físico e vamos fazer análises estatísticas pra gente ver se a gente enxerga alguma coisa como se fosse um sistema complexo porque é um sistema extremamente simples mas tem essa dinâmica extremamente rica né então a gente analisou e esse trabalho foi muito interessante porque a gente tem que desenvolver muitas técnicas por exemplo físico está acostumado a trabalhar com números grandes etc mas a gente nunca trabalha com o número sei lá 10 elevado a 3 mil é muito raro a gente fazer isso né e aí você bota num computador e outra coisa aqui a gente não pode fazer aproximação nenhuma porque isso aqui é uma lei dinâmica exata então a gente não queria fazer aproximação então pra gente fazer essas simulações a gente teve que desenvolver algoritmos modéstia à parte muito bons pra poder trabalhar com números cavalares e aí você tem aquelas séries gigantescas com números cavalares e aí a gente desenvolveu todas as ferramentas numéricas pra tratar como se fosse uma série e tirar a informação dessa série né é importante salientar que o SINA e o Contororbit Contororbit fiz há muitos anos atrás aí no começo da década dos anos 2000 então já faz 20 anos que eles fizeram os trabalhos e eles mostraram matematicamente numa forma assintótica bastante complicada pelo menos pra mim em qualquer formação de físico e matemática pura de entender mas basicamente eles deram alguns viés do que eles acreditavam que deveria acontecer com os sistemas e a gente usou nossas ferramentas usais de física e estatística pra entender tá então eu não vou entrar em detalhes aqui mesmo eu tenho 10 minutos então aqui eu dou um pouco de detalhes como é que eu faço as pontas etc mas eu fazia o seguinte eu pego essas séries e vejo a distribuição por exemplo como ele é sobe e desce certo tem hora que ele cai depois ele sobe ele cai e sobe no final ele vai cair pra 1 mas ele sobe e desce sobe e desce então eu posso fazer distribuição de tamanhos eu posso pegar um N o enésimo passo de X o XN o AN eu chamo de AN o AN o enésimo passo na minha série o AN então ele é 1.000 então ao longo da série inteira quantos caras apareceram com 1.000 então eu posso fazer uma distribuição de tamanhos de elementos da minha série com a frequência que eles aparecem outra coisa que eu posso fazer é uma distribuição da distância entre eles por exemplo eu tenho um número que eu cresce pra 2 cai pra 2 aumenta pra 3 3 vezes aumenta aumenta e assim por exemplo pode chegar uma hora que ele vira um número assim 2 elevado a N vezes alguma coisa aí se ele tenha 2 elevado a N vezes alguma coisa ele vai ter instâncias de cair né 2 elevado a N vezes alguma coisa então vai ser dividido por 2 vai ser 2 N menos 1 vezes alguma coisa depois vou aplicar dividir por 2 de novo então isso aí é como se fosse o que? uma avalanche porque o número era enorme mas como ele é uma potência de 2 vezes alguma coisa eu vou aplicando a divisão por 2 ele vai caindo muito ordem de grande ordem de grandeza em base 2 então a gente chama isso de uma avalanche uma avalanche numérica então a gente a gente queria olhar a distribuição desses números a gente queria olhar o tamanho desses números a distância entre que tem quedas dentro desses números como se fosse nossa pilha de areia só que é importante chamar a atenção que isso aqui é um modelo puramente matemático esse número não tem significado nenhum não tem energia associada porque no caso da pilha de areia e modelos de sóc efeitos energéticos de feedback são muito importantes aqui não tem energia então é uma analogia é uma analogia inclusive quando a gente publicou o primeiro artigo a gente está com o segundo se me metendo a gente publicou o referir ele gostou do trabalho mas ele falou assim vocês tem que botar em algum lugar no paper e a gente fez isso que não tem energia envolvida aqui então é uma analogia com o sistema físico não pode ser um sistema físico que não tem energia aqui ele tem toda razão então é toda uma analogia mas é interessante que é uma analogia numérica que mostra comportamentos de uma coisa que você observa na realidade então aqui é um exemplo de caimentos desses comportamentos aqui eu faço aqui é tanto de distribuição de tamanhos ao longo dessa série eu faço uma lei de potência de distribuição de tamanhos o tamanho é o tamanho mesmo do meu AN eu tenho tantos caras com tamanho mil tantos caras com tamanho 5 mil e assim por diante e tem a distribuição das distâncias onde que o tamanho das quedas o tamanho aquelas como eu falei pra vocês aquelas avalanches então qual é o tamanho da avalanche esse Lzinho ali esse Lzinho que é pra esse aqui é o tamanho da avalanche então ele ele caiu em tantas unidades do maior ou menor quando ele caiu sucessivamente várias vezes são todas leis de potência vocês veem que são todas leis de potência portanto eles tem invariência de escala então uma lei tão bobinha tão simples como multiplicar por 3 e ou então dividir por 2 você pensa que isso aí vai ser um comportamento linear porque a regra é linear você está multiplicando por alfa e alfa é uma constante só que ela é linear por partes e na verdade o resultado a emergência cada série que sai disso é uma série que tem invariência por escala é surpreendente que um processo praticamente linear por pedaços tenha esse tipo de comportamento bem isso aqui eu vou pular isso aqui também eu vou pular e aí você tem um monte de coisa que você vai pode associar mas assim pra terminar só duas coisas que eu quero mostrar tá duas últimas isso aqui mais uma outra coisinha e aí eu termino o meu seminário aí você analisa aquela série então ela tem essas quedas e tem esse comportamento e a gente fez uma coisa muito interessante a gente tomou o logaritmo daquela série pra ela ficar menor e quando você toma o logaritmo daquela série você faz uma estatística pra ver a distribuição dos números e aí você vê que a distribuição é uma coisa chamada Geometric Brownian Motion Geometric Brownian Motion é o seguinte se você pegar o movimento browniano e elevar tomar o exponencial dele ele tem uma certa distribuição essa distribuição do exponencial do Brownian Motion é o Geometric Brownian Motion então ele tem poucos sistemas que a gente conhece que tem esse comportamento alguns sistemas elétricos tem esse comportamento Geometric Brownian Motion e o mercado financeiro Geometric Brownian Motion aparece muito no mercado financeiro tá então a gente a gente descobriu uma série puramente matemática se a gente ela tem invariança por escala você toma o logaritmo dela e vê as propriedades estatísticas dela e ela tem as propriedades estatísticas que você encontra no mercado financeiro no mercado financeiro ou então em sistemas elétricos alguns tipos de sistemas elétricos é muito curioso esse tipo de comportamento então você tem você pode pensar que o sistema dinâmico a lei de contas aquela o que é o mapa de Kohl é uma mapa determinística você faz isso acontece isso ou aquilo acontece aquilo outro é como se fosse uma lei da física é uma lei determinística física e ela gera uma série e as propriedades as séries parecem ser propriedades estocásticas então é muito curioso que você tem uma interligação entre estocacidade e comportamento dinâmico que leva a essa diversidade de comportamento mas é muito comum isso em sistemas complexos ao mesmo tempo ele é um sistema dinâmico mas ele apresenta comportamentos que são muito parecidos com comportamentos que se operarem em sistemas estocásticos e só para terminar deixa eu pular isso aqui eu quero deixa eu vir aqui uma coisa esse aqui só para terminar nós fizemos a seguinte brincadeira bem já que a gente está fazendo uma análise de sistemas estocásticos vamos perguntar a coisa mais básica interna dinâmica de sistemas estocásticos que é a entropia você pode calcular a entropia de von Neumann aqui porque você pode calcular a matriz de correlação dessas séries você faz umas transformações nessas matrizes de correlação e você transforma ela numa matriz hermitiana e aí você usa o traço de rho log de rho isso aí te dá a mesma entropia que você faria em mecânica quântica claro, não tem nada quântico aqui é que você pode pensar num ensambo de matrizes hermitianas e calcular a entropia não vou entrar em mais detalhes mas você pode calcular a entropia da mesma maneira que se faz lá usando uma matriz hermitiana porque eu faço uma matriz de correlação aqui e aí o que a gente fez a gente fez o seguinte vamos pegar todos os casos é uma estatística então você pega o número inicial que se dá faz a série de collants e eu posso dar uma propriedade para esse número inicial então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar várias dessas caras para fazer estatística e todos esses caras são números randômicos são números inteiros mas randômicos ou eu posso pegar todos os números iniciais que vão ter várias dessas órbitas de collants são números primos ou são todos eles números pares ou todos eles números ímpares e assim por diante então você pode fazer do jeito que se quiser triângulo de pascal todos eles saem do triângulo de pascal o número inicial ele é um número do triângulo de pascal o número inicial é uma coisa que oscila você pode criar um monte de coisa e aí você pode pegar esse ensambo que tem as mesmas características iniciais e calcular a entropia daquele ensambo então é isso que a gente fez o que a gente vê quando os números são randômicos está aqui entropia é a máxima então você pega gera números randômicos inicial faz as órbitas calcula essa entropia que eu não tenho tempo que dar mais detalhes e a entropia da máxima mas claro no processo randômico deve ter a entropia alta quando você pega todos os pares ímpares a entropia é menor então essas distribuições aqui que são mais baixas aqui números adjacentes mas quando você pega primos os números primos estão muito próximos dos números randômicos isso é uma coisa conhecida na trilha de números que de uma certa maneira a distribuição dos primos entre os números inteiros ela é muito parecida com uma distribuição de números randômicos e quando você pega esse sistema matemático você pensa que ele é uma série numérica e você fala como um bom físico vou calcular a entropia para um ensambo dessas distribuições você vê que a entropia é máxima para o número randômico mas isso não espanta mas quando você pega números primos como nos casos iniciais também está muito próximo do randômico como os matemáticos sabem que isso acontece que os primos de alguma maneira eles têm uma certa distribuição que parece com números randômicos então você vê propriedades puramente de números aparecem em uma análise de entropia que é uma coisa é um conceito de informação um conceito dinâmico se você está trabalhando com sistemas dinâmicos que é muito curioso então você vê que você começa a ter uma mistura de comportamentos puramente matemáticos e com ideias físicas e associadas à complexidade eu teria aí mais uns dois exemplos para dar mas eu acho que eu vou curar por aqui se eventualmente eu posso se tiver perguntas eu posso falar um pouco desses outros exemplos mas eu vou pular tudo isso aí e queria então agradecer mais uma vez o convite para mim sempre um prazer interagir com vocês aí em Florianópolis obrigado Olá Oi Max obrigado pela palestra eu apareci aqui aqui ok obrigado interessante pessoal então como é que a gente faz com as perguntas se alguém quiser Rafael você me ajuda aí se alguém tiver perguntas no YouTube você faz e não sei se vocês podem fazer perguntas diretamente aqui na sala de reunião podem também podem também quem a gente quiser também podem colocar no chat daí eu faço então enquanto o pessoal se organiza eu queria começar com uma pergunta então o Marcos eu queria saber como é que entropia está relacionada com essa ideia de complexidade se ela atua contra ou a favor a impressão que me dá é que entropia é uma coisa uma força contra a complexidade e mais ou menos tem alguma maneira de qual o papel da entropia deixa eu te deixa eu te dar dois exemplos tá em vez de com complexidade é uma coisa complexa de definir deixa eu te dar dois exemplos que eu acho que você vai achar interessante então eu vou te dar dois exemplos um de insetos e outro de marca passo procuração então a gente existe uma coisa chamada limier do caos ou seja o sistema está praticamente entrando no caos mas não chegou nos sistemas caóticos também entrou no regime caótico e se você calcula a entropia para aquilo você tem é mais ou menos intuitivo você imaginar que se você tem um sistema qualquer e você calcula alguma medida de entropia no espaço de fase daquele sistema obviamente que a entropia tende a ter maior ou menor se você está no limiar do caos então eu vou te dar dois exemplos animais sociais formigas formigas por exemplo elas se organizam para criar fazer o formigueiro criar o processo todo dela então foi feito experiências em laboratório e se verificou o seguinte que a distribuição das formigas como é que elas eu não saberia te dar os detalhes mas a distribuição você pode dar uma certa ideia de desordem como é que as formigas estão trabalhando para criar o formigueiro para defender o formigueiro etc e aí você caracteriza isso e você vê que um formigueiro eficiente nas tarefas e na organização na limpeza etc em geral ela está você você pega a dinâmica delas você associa essa dinâmica a um conselho de entropia e você vê em geral que como o formigueiro está muito ativo está funcionando bem e está crescendo etc a entropia está crescendo então vamos guardar isso a entropia está crescendo quando isso acontece deixa eu dar o segundo exemplo daí eu amarro o segundo exemplo é o seguinte você tem tem eu não sei que peta isso isso eu li há muitos anos atrás eu acho que hoje em dia a tecnologia até é melhor mas assim antigamente quando começou a aparecer os primeiros marcapassos o que eles faziam teu coração ele é uma espécie de um detetor teu coração não estava andando bem então ele dava um choque no seu coração para o seu coração entrar no ritmo porque ele tem um ritmo próprio e quando você não está legal ele está bagunçado então os primeiros marcapassos davam um choque muito forte isso machuca muito o músculo para você voltar no seu ritmo normal aí o que os caras descobriram uma coisa muito interessante eles descobriram o seguinte que era muito mais inteligente em vez de você dar um choque muito forte para o teu coração voltar no ritmo normal eles davam quando o coração começa a oscilar de uma maneira muito arrítmica eles davam um pequeno choque esses marcapassos davam um pequeno choque e deixavam ele mais arrítmico ainda você fala pô você quer matar o sujeito porque ele vai ficar pior mas se você ficar muito pouco tempo com essa arritmia não te dá nada aí eles davam um choque pequenininho a arritmia aumentava e o coração praticamente entrava em regime caótico quando você tem um sistema em regime caótico é muito mais fácil você direcionar o sistema para o regime caótico quando ele está no regime caótico para algum tipo de ciclo do que quando o sistema ele é regular você passar do sistema regular para um outro regime regular você precisa de muita energia você passar do sistema caótico para um certo regime regular você precisa de menos energia e por quê? o sistema caótico corre todo espaço de fase ele naturalmente vai em qualquer região no espaço de fase e se você precisa que ele fique em uma certa região no espaço de fase espera um pouquinho põe um pouquinho de energia e ele chega lá e aí você faz um bloqueio dele naquele regime vamos voltar ao formigueiro se o sistema está quase caótico ele está funcionando bem porque é fácil você as formigas estão meio caóticas mas se acontece alguma coisa exasperada no sistema é fácil você mudar o comportamento das formigas que estão indo para lá para cá e elas mudam o comportamento por exemplo para defender o formigueiro para ajudar a rainha ou coisa do gênero então o que acontece ao menos ao menos em sistemas biológicos esses dois exemplos sejam biológicos obviamente o equilíbrio desses sistemas é mais fácil de ser mantido e a sustentação ao longo prazo dos sistemas se eles estão perto do regime caótico que obviamente tem maior entropia então há teorias inclusive publicadas na Nation por exemplo recentemente um ano atrás um ano atrás o cara publicou um antigo na Neite que ele dizia que nos estudos que ele tinha feito sistemas ecológicos são sempre sistemas que estão na borda do caos porque aí o sistema se reorganiza em função disso porque dele se torna muito ele se torna muito flexível para mudar a dinâmica e obviamente quando acontece isso a entropia tende a crescer então diferente do que a gente imagina que um sistema claro dependendo do que você quer um sistema estável é um sistema com baixa entropia mas se você quer mudar rapidamente de comportamento e isso é exigido você quer feedback por exemplo do sistema auto feedback com meio é bom que ele esteja num sistema de mais irregularidade consequente de maior entropia então não é verdade sistemas em resumo sistemas fora do equilíbrio a gente aprende a entropia aumenta etc sistema inequilíbrio mas sistemas fora do equilíbrio você quer que ele esteja desorganizado porque para você levar fazer um drive dele para algum lugar você precisa ser fácil fazer esse drive e sistemas muito próximos desses edge of chaos esses sistemas que estão fora do equilíbrio é mais fácil então por isso que sistemas biológicos por exemplo em geral estão fora do equilíbrio ou muito próximos do equilíbrio então eu acho que aí a gente consegue entender um pouco esse balanço com entropia não sei se eu fui claro não interessante até depois a gente pode conversar mais mas essa exemplo explicação que você deu de transições em um sistema caótico lembra um pouco o teorema diabático a tendência se você está em uma órbita estável é você se manter nessa órbita estável do que passar para uma outra órbita estável se você estiver em uma situação caótica você não está em uma órbita ele é o contrário do regime diabático você não quer sair dali e alguns sistemas você precisa sair dali para ele sobreviver então os sistemas evoluíram para ter a resposta complexa que é justamente que é fácil mudar de comportamento que é o que eu falei lá no começo na minha palestra que era a questão do feedback muito importante para sistemas complexos então vamos aqui passar para uma pergunta aqui do Lucas Marcos Fagundes geometrias fractais são observadas em todo o sistema complexo que possui padrões espaciais veja eles são comuns elas são comuns mas elas não necessariamente aparecem em todos aqui no primeiro exemplo que eu dei lá de aqueles patterns né dos ciclos das fadas que tem na África aqueles padrões são ciclos tá então a emergência de comportamento complexo pode dar um padrão espacial que seja bastante rico né tem formatos geométricos diversos mas não necessariamente invariência por escala geométrica que é fractal uma das propriedades fractais é essa invariência por escala você vai dando um zoom você vai tendo a mesma estrutura em uma certa hierarquia e em outra hierarquia então ciências fractais são característicos de processos complexos por exemplo né lá atrás quando o Moundenbrough começou a propor a geometria fractal na natureza ele usou o entorno das ilhas britânicas do Reino Unido da Grã-Bretanha da ilha e ela é totalmente irregular e ele usou aquilo como um exemplo obviamente aproximado de estrutura fractal geométrica em algum processo e como é que se explica aquilo né é uma ilha irregular tem correntes irregulares lá tem o canal do norte etc e à medida que ele vai batendo na ilha é bastante irregular o mar lá tem muitos ventos etc ele vai batendo de uma forma irregular então vai tendo processos geofísicos que vão acontecer e vão cavando e criando essa estrutura fractal da ilha e essa dinâmica é tal que a própria dinâmica de construção de erosão por água ela gera uma dinâmica que ela invariante por escala e ela gera uma geometria que é invariante por escala aí aparece fractalidade perfeito então sistemas complexos dinâmicas complexas podem surgir por outro lado tem outras dinâmicas que são complexas também mas que geram geometrias ricas mas não invariantes por escala não fractais então fractais são comuns mas não são sempre aparecem em complexidade essa é a grande beleza desses sistemas complexos você pode ter a emergência de comportamentos é muito rica mas não necessariamente sempre vai ser fractal eu não sei se o pessoal que está aqui no chat pode fazer perguntas diretamente os alunos podem desbloquear o microfone e fazer perguntas ou não podem eu até botei uma pergunta ali porque não sabia se minha internet ia funcionar mas deixa eu passar para Mayara se ela quiser fazer a pergunta pessoalmente senão eu faço aqui para ela Oi ia fazer a pergunta Mayara? Pode ser então a pergunta é sobre a previsão dos padrões seria possível fazer previsões sobre os padrões em sistemas complexos ou é aleatório assim as formas os padrões que aparecem? Então é interessante essa pergunta no estudo de sistemas complexos obviamente que eu dei exemplos gerais mas se você conseguir veja o sistema complexo continua sendo um sistema físico se você matematizar se você conseguir fazer uma teoria equações básicas fundamentais que descrevem aquele processo e você entende os mecanismos e consegue equacionar esses mecanismos você vai prever a princípio você vai prever a emergência de comportamento então aquelas ciclos de fada lá você viu obviamente eu não dei detalhe nenhum em equações nem nada mas se você pega aquele paper que eu citei lá na Nature de 2017 na Nature tem as equações eles equacionaram todos os fatores que não são muitos e resolvem as equações e você vê que o padrão geométrico vai surgir são ciclos então a resposta é sim se você conseguir equacionar obviamente que é muito comum acontecer em sistemas complexos é muito comum acontecer de você estar estudando quando eles são realísticos você está estudando um problema você equaciona a parte porque os agentes são simples mas às vezes como eles interagem você não ilumina totalmente então você põe alguns ingredientes no seu modelo você calcula ele dá conta de parte da emergência dos comportamentos dos espaços temporais mas ele não dá conta de tudo então eu mesmo deixa eu ver aqui já trabalhei com processos onde a gente comparava dados experimentais e parte deles a gente explicava a parte não e qual que era o argumento que eu sempre usei espero que o meu momento estava correto que certa parte dos processos eu não conseguia explicar porque eu não estava colocando todos os elementos necessários para descrever toda a emergência mas de novo sistemas complexos não são a parte no sentido de que eles não são previsíveis eles são contanto que você conseguir acionar a diferença é que a riqueza de comportamento é gigante é só você lembrar o Conway que infelizmente morreu durante a pandemia que é aquele matemático em inglês muito famoso que criou o jogo da vida não sei se você viu aquele quadriculado e aí você tem você tem pixels que podem se movimentar e esses pixels quando eles juntam dois ou três juntos aqui dependendo da maneira como eles estão conectados eles têm uma regra diferente de movimento tem os planadores que vão andando nessa rede e vão se movimentando e por que eu estou dando esse exemplo porque as regras são extremamente simples de evolução e o número de padrões espaciais que esses caras formam é gigantesco tem alguns que eles conectam e daí eles começam a andar porque você põe uma dinâmica é jogo da vida se você olhar na internet você vai ver coisas interessantes eles começam a evoluir para viajar nessa matriz e se eles colidem com outros caras parecidos dependendo do formato deles é como se fosse um sólito ele não desmancha ele continua ele atravessa e continua o mesmo formato agora tem outros não dependendo da maneira como eles estão conectados eles batem em outras em outras células vivas em outras células que tem esses 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 autônomos celulares ele bate eles colam e formam uma estrutura maior e evoluem depois elas racham depois elas compõem de novo então a riqueza desse modelo é enorme e são pouquíssimas regras você consegue prever todos conseguem só que o que acontece em geral você vai simulando essas estruturas e você vai pegando uma certa estrutura e simulando e vendo o que acontece e às vezes você não esquece de observar esqueceu de levar em consideração uma outra estrutura inicial que vai dar uma dinâmica totalmente diferente então por exemplo hoje em dia depois de muitos anos que foi proposto o modelo a gente basicamente conhece todas as estruturas que são milhares de estruturas que podem formar no jogo da vida porque a gente fez um monte de simulações você tem as equações na sua frente mas você prevê todas as possibilidades você poderia a princípio mas às vezes você começa a analisar por uma linha e aí você esquece outras condições então sistemas complexos é muito comum as equações estão todas ali na sua frente mas são tantos processos quando você começa a calcular uma possível solução tem várias outras soluções que você não leva em consideração diferentemente de sistemas lineares ou sistemas bem comportados que tem uma única solução é muito comum você virar mudar um pouquinho um parâmetro do sistema mudar um pouquinho a condição inicial e a resposta do sistema o tipo de solução característica que você vai ter do sistema muda muito qualitativamente falando então a resposta é sim você pode acompanhar todas mas na prática em geral você não percebe todos os padrões que vão surgir com o tempo analisando o seu sistema que você vai ver Rafael obrigado Rafael obrigado professor foi muito bom eu já tinha visto aquela imagem dos cupins na mídia uma vez no Smithsonian channel eu acho é engraçado como quando tu vê essas coisas na TV eles explicam de um jeito que parece uma coisa assim meio sobrenatural é verdade mas minha pergunta é mais assim dado que esses espaços que tu já deu mas algum sistema que hipoteticamente a gente consiga matematizar e tudo tem alguma maneira de olhar para o sistema e classificar o grau de complexidade dele ou dizer assim de cara só olhando para as equações vai ser uma coisa complexa me lembra na mecânica clássica tem o teorema de Bertrand que te diz sobre como que as óbitas funcionam que tipo de coisa vai dar uma óbita fechada que tipo de potencial tem alguma maneira parecida com isso em sistemas complexos a tua pergunta é bem desafiadora olha eu diria o seguinte minha experiência trabalhando com isso eu diria o seguinte para você vai depender do sistema tem sistemas que vamos supor eu estou partindo por esse posto que você conseguiu equacionar o sistema aí você rapidamente consegue identificar puxa nesse sistema tem variância por escala tem variância por escala ele vai vai escalonar com energia de uma forma não linear então se eu tenho um regime baixo de energia vai ter o comportamento um regime alto de energia vai ter outro comportamento pode ter transição de fase tanto espacial como dinâmica ah então esse sistema aqui vai ter complexidade então às vezes é fácil você identificar tem sistemas que não que não é tão fácil eu vou dar um exemplo para você de novo vocês estão me fazendo perguntas eu estou dando exemplos para mostrar que uma teoria geral é bastante difícil há muitos anos atrás eu trabalhei com o pessoal experimental eles tinham uma matriz polimérica eles jogavam uns polímeros condutores nessa matriz e aí o que acontecia você jogava você botava uma diferença de potencial tinha corrente porque esses polímeros condutores obviamente se conduzem em eletricidade só que você tinha uma dinâmica química muito complicada de fazer esse material soft metal né de um uma história de um plástico com esses macarrões com macromoléculas que são polímeros condutores e aí eles pediram para a gente eu e um colega professor Marlos lá do Federal do Paraná a gente caracterizar isso e a gente começou a fazer um modelo e a gente via uma resposta a gente já via uma resposta do sinal elétrico que passava nesse material muito estranho a gente não conseguia entender não podia ter esse comportamento e a gente faz um modelo não dava certo daí mudava as equações não dava certo não dava certo aí uma colega nossa fez microscopia de tunelamento ou seja o microscópio de força atômica no material e aí a gente viu como é que estava teve uma ideia de como que estava essa matriz com os polímeros distribuídos e a gente caiu da cadeira quando a gente viu a gente olhava aquilo lá e era muito parecido com essas fotografias que você vê de fractais então de alguma maneira eles cristalizavam eles faziam aquela mistura num processo químico que eles sozinhos e essas moléculas estavam distribuídas como se fossem fractais no material então quando a gente viu aquilo ele falou puxa essa anomalia na resposta do sistema pode ser porque os processos de hopping de carga ao longo desses macarrões você tem a condução ao longo do macarrão daí eles não tinham contato a densidade era baixa então não tinha contato não tinha perculação mas tinha eles podiam se aproximar muito um do outro e ali tinha o hopping o hopping típico que você tem em matéria condensada que é tunelamento assistido por ativação térmica então você tinha o hopping e aí isso aqui esses contatinhos que tinham o hopping estavam distribuídos de forma muito parecida com uma forma fractal e aí quando a gente olhou na literatura tinha uns modelos muito 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 artificiais toy model para uma rede fractal de transporte de corrente elétrica a gente usou esses modelos e bateu com os estados experimentais então por que eu estou contando essa história porque demorou esse trabalho acho que demorou mais ou menos um ano para a gente finalmente finalizar e submeter a publicação porque a gente não tinha a mínima ideia do que está acontecendo então de novo tem horas que você olha o sistema e fala pô isso aqui vai dar complexidade emergência etc tem outros sistemas que você estuda estuda e estuda e você não consegue entender o que está acontecendo e esse é um exemplo então cada caso é um caso vai ser difícil eu saber de cara o sistema vai ser complexo ou não claro que eu tenho dicas isso aqui deve ter emergência de complexidade etc mas não vai ser fácil não depois de 20 e poucos anos que você trabalha com esses tópicos você acaba criando uma certa intuição mas se você me dá um sistema aqui não estou aqui Marcos isso aqui é complexo ou não vai ter emergência vai ter feedback etc eu vou demorar um certo tempinho para sacar se isso vai acontecer ou não não é tão trivial assim mas é por isso mesmo que é uma área desafiadora você nunca sabe o que vai sair dali quando você começa a estudar esses sistemas espero que eu tenha respondido eu respondo sim professor obrigado bem curioso mesmo dando para o Magda eu pensei em bastante coisa valeu então Rafael ver se tem alguém no YouTube com pergunta eu ia fazer um comentário aqui Marcos você falou do átomo de urânio né ele é complicado mas não é complexo eu ia mencionar em contrapartida aqui o átomo de carbono que eu acho que é uma grande fonte de complexidade você pega carbono dependendo de como ele está ligado de forma grafeno grafite diamante sim matéria orgânica biomoléculas e uma infinidade de estruturas a partir de um único átomo né ele gera muita complexidade eu acho pelo fato das ligações de ele poder fazer muitas ligações diferentes em uma duas ou três dimensões né ele gera bastante complexidade eu acho é justamente porque complexidade isso é uma coisa importante complexidade também você tem vários elementos parecidos conectando de uma forma relativamente simples só que o comportamento coletivo que dá a emergência da complexidade né então por exemplo no caso do urânio eu queria dizer o urânio sozinho aquele átomo é muito simples o carbono sozinho é um átomo muito simples da mesma maneira que o urânio né agora quando você começa a coordenar ou se juntar vários desses caras dependendo da maneira como eles interagem eles vão dar uma diversidade enorme em materiais e aí é mais ou menos a ideia de complexidade porque é as interações particulares que localmente são simples quando expandidas um número muito grande de elementos podem dar uma diversidade enorme de comportamentos então o carbono de forma coletiva ele tem essa diversidade de comportamentos que podem surgir né certo então é isso pessoal se ninguém tem mais perguntas nós já estamos aqui quase no meio dia eu agradeço Marco pela apresentação pela palestra foi muito interessante e estimulante também deu bastante coisa para a gente pensar tá ótimo eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade foi um prazer aqui conversar com vocês e é isso então oficialmente vou encerrar a palestra agora e agradecer oficialmente a sua participação obrigado obrigado um abraço para vocês todos e dos alunos e da audiência então é isso tchau tchau então Matos agora me despedi extraoficialmente aqui beleza então obrigado aí pela participação aí eu fiquei com várias perguntas aqui a gente fica a respeito dessas coisas que você mostrou uma coisa que eu acabei perguntando aqui para não ficar incomodando